Não fica frescando não, não fica fresca fresca, não fica frescando não, não fica frescando não Tabosa, olha aqui Tabosa, olha lá o que você vai dizer pra mamãe, hein? Chega de tratar mamãe mal, até porque foi ela que fez o nosso almoço hoje, entendeu Tabosa? Trate bem mamãe Ei, vem, 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 eu quero zoar daqui pra mim, quer frescar a fé, mas fica frescando, rapaz Lá vem mamãe, lembre-se que foi ela que fez o nosso almoço, hein? Trate ela bem, olhe lá, tabosa, olhe lá, hein? Tabosa. Ai, ai, gente. E aí, trate, o que é que você tenha reclamado, meu amor, seu tabosa? Olha, dona Francinildas. Ei, 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 eu nunca comi uma galinha cabidela tão gostosa como essa. Parabéns, minha segunda mãe. Olha só, já está com piada, né, menino? Eu vou pra cozinha. Tabosa, riema, eu pedi pra você não frescar com mamãe, você ironizou ela. Ei, velho, irmão, eu não ignorizei ninguém não, porra. Eu estou falando a verdade, eu nunca comi uma galinha cabidela tão boa, sério mesmo, de rocha mesmo. Mas, tabosa, você nunca gostou da comida da mamãe? Mas, Francinildas, vai ver que ela errou na hora do tempero. Olha aí, irmão. É mesmo, porra. Ei, eu estou devendo uma coisa aí. Ei, eu estou devendo uma coisa aí. Ei.